Esta tumba, na verdade, é bem interessante, por causa daquele cachorro enterrado na frente das cinco múmias. Bom, como sabemos, a tumba é toda no Último Período, não há nada no Reino Antigo. Isso mesmo, mas eu nunca tinha visto em uma das três cometas que fiz um cão enterrado ao lado de quatro múmias. Parece que uma delas tinha o cão como amigo e pediu para que o cachorro fosse ser contado. Tenho outros compromissos. Muito bem. Adeus. Poxa, chefe. Doutor Raulat, eu sinto muito. De verdade, eu sinto muito. Eu não devia ter dito aquilo. Por favor, não me demita. Você foi muito mal educado. Eu não quero mais ver você, pelo menos durante o dia de hoje. Tchau. Pobre Danic. Ele precisava pegar uma carona comigo enquanto levamos a Arco e volta ao Caio para o Museu de Antiguidade de Egito. O Alan já está lá com a Azor. Ela está nervosa. Vos seus companheiros estão prestes a passar pela primeira análise do crítico apontado. Você quase se matou e eu quase perdi meu trabalho. Eu não vou fazer de novo. Eu só preciso saber o que fazer para que o Dr. Raulat me deixe ficar. Só isso. Você tem que impressionar, fazendo gostar de você. Ok. Eu posso fazer isso. Tá bom. Eu posso. Enquanto isso, mal conseguimos acompanhar o Zá em sua agenda apertada. Ele pediu ao Alan que eu encontrasse no laboratório de conservação para checar o estado de pesadência de uma múmia real. Olá. Estou caçando esta múmia há muito tempo. Ela foi encontrada na frente da Tumba de Sétimo Segundo no Vale dos Reis. E com um teste de DNA eu vou poder provar se esta múmia é do Três Primeiro ou não. Eu sei que ele foi um tipo de Napoleão há 18 anos. Eu sei que ele foi um tipo de Napoleão há 18 anos.